Mídia Gamer, onde você encontra tudo em jogos em mídia digital. Link na descrição. A gente vai pegar um foco diferente no canal. Sim, um foco totalmente diferente. Estamos aqui com o mod Ark Pyramidicus. Esse mod oferece uma experiência completamente renovada num sistema qual? Num sistema medieval, num sistema de fantasia, onde vai ter vários dinos diferentes e vários tipos de criaturas para estar domando. Então, não se esquece de deixar o like favorito, se inscrever no canal do T-Metalha. Tamo junto e é nóis e bora para o vídeo. E é o seguinte, o que eu queria falar para vocês sobre tudo isso aqui? Eu já domei um piteiro para mim estar dando uma vasculhada no mapa. Decorrente ao mapa, ele tem esse sistema de fantasia e muita dificuldade. Então, eu quis estar domando para mim dar uma vasculhada no melhor lugar para estar fazendo a base. Então, o melhor lugar que eu achei, eu vou fazer aqui a base. Vamos começar aqui a fazer a nossa basezinha. Por quê? Porque aqui é próximo da Ravina dos Dragões, sim, onde a gente vai conseguir estar trazendo o ovo. E esse mapa se chama Shigo Island. É um dos mapas aí, não sei se ele vai vir em oficial para o Xbox e PS4, mas eu estou achando muito bom este mapa. Este mapa aqui tem uma mistura de T-Center e T-Island. E uma pegadinha também, uma pegadinha pequena do Ragnarok, uma mistura dos três mapas. Se você olhar aqui, vou mostrar aqui para vocês. Se vocês olharem aqui, ele tem uma mistura de Ragnarok. Mas se você olhar para cá, ele tem uma mistura de T-Island, galera. Sei lá, é uma mistura bem bacana. Bom, vamos ver aqui. Eu estou com fome. Vamos pegar algumas frutinhas. E lembrando, galera, aqui, eu sei que vocês vão perguntar, Metralha, e sobre os mods no Xbox, como que vai ficar aí? Vai ter, não vai? O que você me diz, Metralha? Bom, é o seguinte. Os produtores do jogo, eles disseram que estão muito entusiasmados para estar fazendo os mods acontecerem nos consoles. Mas não é uma tarefa tão fácil assim. Por quê? Porque essa tarefa, ela depende de muito desempenho dos produtores do jogo. Depende de muitos códigos fontes modificados para o console. Porque nem todo jogo que vai para o console, ele foi feito especificamente para o console. Mas, pô, Metralha, ele tem uma arquitetura muito boa, o console. Ele tem uma arquitetura, basicamente, própria para jogo. Eles não vão conseguir mudar o código do jogo para estar fazendo isso, fazendo aquilo. Não sei, galera, mas é totalmente diferente. O código de fonte tem que ser mudado. Tem que mudar totalmente o código de fonte, galera. Então, é isso que eles precisam estar adquirindo para estar modificando o jogo completo. Mas eu acho que, em breve, teremos alguns mods aí para a gente estar fazendo, tá? Bom, eu já estou com alguns itens aqui para a gente estar fabricando. Vamos ver quantos vai dar para a gente fabricar. Vai dar para fabricar 78. Eu vou fabricar somente 30, tá? Vou fabricar 30 e 30 tetos. Bom, 30 tetos. Paredes eu vou fazer 52. Vou fazer isso aqui. Não era nem para mim fazer isso aqui, né? Eu poderia fazer os portões aqui, mas tudo bem. Enquanto a gente vai fabricando aí, a gente vai trocando uma ideia, galera. E o menino está bravo, cara. Infelizmente, barulho aqui vai ter sempre. Meu filho está bravo aqui porque ele quer colo, cara. Minha mulher está trabalhando e eu estou aqui gravando e ele está bravo. Porque ele gosta de ficar no colo, cara. Quem não gosta? É quem não gosta de um colinho, né, mano? Então, eu peço desculpas aí pelo barulho, mas infelizmente, cara, não tem como evitar. De vez em quando sempre vai ter um barulhinho. Mas vamos lá. Deixa eu ver aqui o que a gente consegue fazer. A cama dá para fazer? Ainda não. Precisamos de couro. Deixa eu ver aqui. Dá para fazer isso aqui. Fazer isso aqui. Beleza. Ótimo. Depois a gente vai fazer a Nunac Workbench, que é uma das principais coisas que a gente está precisando de estar fazendo aqui, tá? Beleza? Então, vamos lá. Vou pegar um pouquinho de fibra também para estar ajudando a gente aí. E, mano, é o seguinte, cara. Eu estou muito atusiasmado. Tu vai voltar com o Xbox? Sim, vou voltar com o Xbox também. Vou voltar com o Xbox. PS4? Não, cara. PS4 não deu. Mano, eu até tinha um dinheiro para comprar o PS4, mas no valor antigo e não no valor novo. Mano, o dólar está lá em cima, cara. O dólar, eu fiquei sabendo que está 4,30, né? Se eu não estou enganado. E para mim, comprar um console agora, um PS4, está 1.700 o mais barato que eu achei. Infelizmente, não dá. Não dá para arriscar a vida em comprar esses tipos de itens. Mas a gente um dia compra, cara. Um dia a gente chega lá. Mano, é o seguinte. Eu acho que, por direito, eu tenho como pedir isso para vocês. Então, vamos lá. Eu quero que esse vídeo chegue ao maior número de pessoas, tá? Isso daí vai ser um desafio. Se esse vídeo chegar a 200 likes, galera, sim, 200 likes, eu vou estar sorteando uma key do jogo Vigor. Sim, sabe o jogo Vigor, que é exclusivo do Xbox? Eu vou estar sorteando essa key para vocês. Se chegarmos a 200, tá? E se chegarmos, tá? Vamos lá. Vamos, vamos, vamos pôr em prática aí. E se chegar a 500 likes, eu vou sortear um jogo Ark Survival Evolved para vocês de Xbox One. Sim. Ah, mas metade, o PS4, cara. PS4, eu não tenho o PS4. Então, não tem nem por que eu estar colocando o jogo do PS4 por enquanto para sorteio. Mas assim que eu adquiri, quem sabe, né, mano? A gente dá um jeito aí. Mas, bom, aqui já estamos aqui com nossos itens. Ah, deixa eu colocar o teto aqui. Ah, não, vou colocar isso daqui agora. O teto aqui também. Né? Então, vamos lá. As paredes, agora nós vamos fabricar as nossas paredes. Eu vou colocar a saída da base aqui, que eu sempre gostei. Ou para cá. Para cá, para lá, para cá. Aqui, mano. Vamos colocar aqui. Eu vou deixar aqui. Um, dois espaços. Boa. E agora é só terminar a construção aqui, galera. Bom, todo mundo sabe que o Tio Metralha sempre foi fã da série aí de jogar o Ark Survival, né, mano? Eu sempre gostei de jogar o Ark Survival. Nunca fui um cara que, tipo, disse que não gostava. Só que, infelizmente, galera, eu preciso aprender com vocês um pouco de PVP, galera. O pessoal está cobrando bastante no canal, mas eu vou estar trazendo sim em breve. Mas eu preciso aprender com a galera. Então, o que eu vou fazer? Eu vou convidar vocês a me convidarem a jogar na tribo de vocês. Como assim, Metralha? Você fala no servidor que você está... Metralha, eu estou no servidor tal. Entra aqui para gravar um PVPzinho. A gente vai radar tal tribo. Sim. Aí eu entro com vocês, tá? Só para gravar o raid de vocês. Mostrar como que as técnicas que vocês usam. Como que vocês raidam, tá? E isso aí a gente vai formar um... Tipo, como que eu posso dizer para vocês? Eu vou colocar vocês no grupo, né? E vai sair a voz de todo mundo. Vocês raidando, vocês dando as dicas. E eu ali só administrando e gravando, né? E morrendo também, né? Porque é o que eu gosto de fazer. Eu gosto de morrer num raid, mano. Então, vocês vão me convidar. Isso se vocês quiserem também que seja gravado o momento de glória de vocês, né? Porque vai ser mais fácil. Aí eu consigo trazer um PVP, né? E consigo também trazer a base dos inscritos. Sim, você que acompanha o canal do Tio Metralha, é inscrito, fiel e gosta do trabalho do Tio Metralha. Dá para a gente estar fazendo um bagulhinho bacana. Então, vai depender muito de vocês aí apoiarem este novo formato de vídeo que eu estou querendo trazer para vocês, tá? E a gente vai ver o que dá para fazer. Lembrando que não é obrigatório chegar e falar assim, ó, Metralha, é obrigatório a gente fazer isso? Não. Mas eu estou fazendo um convite. Se quiser, o convite está aí. Basta só dizer nos comentários. E o principal, galera, sabe qual é o local que eu queria que vocês dissessem se vai rolar isso daí ou não? No Twitter, cara. Sabe o Twitter? O link está na descrição aí. Então, é só vocês clicarem no link na descrição, seguir a gente lá e falar. Metralha, eu vi lá o seu último vídeo falando a respeito que você quer gravar os raids, né? E eu tenho um servidor bacana que eu jogo e tal, assim, assim, assado. E eu gostaria que você gravasse isso daí para a gente, tá? Aí eu vou, gravo, posto lá com vocês, mostro o sistema de raid de vocês, mostro como é que é. Aí vai ficar bacana, cara. Eu acho que vai ser um formato novo de vídeo, vai ser um formato de interação com vocês, né? Logicamente que tem muitos youtubers que falam assim, Ah, Metralha, você não pode ter muito contato com inscritos. Senão fica fácil, né? Aí o pessoal para de procurar, né? Mas eu acho que é assim, mano. Quem move o canal são vocês, então a gente vai tentar fazer com que as coisas dê certo. Ok? Então, bora lá. Mais uma coisa que eu gostaria de falar para vocês é o seguinte, galera. Agora essa série vai ser contínua. Eu sei que muitos de vocês vão falar, ah, Metralha vai começar a série daqui a uma semana e ele para. Não, eu vou continuar a série, tá? Vou continuar a jogar aqui. Mas no meu servidor, eu não vou trazer PVP. Desculpa, galera. Eu preciso aprender muito, eu não sou tão bom assim, tá ligado? Então a gente precisa dar aquela melhorada. Então a gente vai fazer o que dá. Deixa eu ver aqui quantos... Deixa eu ver, parede, parede, parede. Ah, bom, parede aqui. Dá para fazer 36. Vou fazer umas 20 aqui. Bom, já vou fazer umas 20 paredes aqui que já dá para ajeitar um lado. Aí eu vou ajeitar aqui e fazer minha basezita tranquilamente. E depois a gente vai ver o que a gente acha aí pelo coisa. Quem sabe a gente já pega e já acha um ovo de dragão aí já para a gente já ter um bicho aí meio violento, tá ligado? Eu não sei se os mods em si tem alguns dragões diferenciados, né? Muitas pessoas vieram falar para mim, cara, os mods que você usa tem dragão diferenciado? Eu sei que andando pelo mapa tem, mas na ravina é tudo os dragões normais. Só que os levels são absurdos, cara. O PC sempre foi um sistema de level absurdo, né? Vamos ver aqui, aqui, aqui. Beleza, cara. Agora é só colocar os tetos, mano. Boa. Vamos lá. Bom, agora eu preciso somente de mais umas aqui para me colocar aqui. O que eu vou fazer? Boa. Boa, agora eu vou pegar o piteiro e vou lá em cima. Boa, cegado. É assim que o tio metal faz quando está... Opa. Olha, mano, esse piteiro está muito rápido, cara. Olha, não dá. Eita, olha. Boa. Deixa eu só colocar mais um ali. Isso, parabéns, metralha. Coisa boa, metralha. Cara, é sempre assim. Vocês vão se acostumando já. Quem é novo no canal sempre se acostuma com as novidades aí e com as nubadas do tio metralha aqui. Coisa linda, mano. Olha só. Olha o piteiro, filho da mãe. Agora vai, agora vai. Vai, não falei que foi. Ah, agora foi, mano. Ai, ó. Isso, agora cai. Beleza, show de bola. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, sem pressa. Vamos lá. Tem um vídeo inteiro para a gente gravar aqui de boa, sossegado. Boa. Agora eu coloco mais quatro aqui, ó. Mais quatro aqui. Eita, e aí vai, ó. Aê, boa, galera. Aí, ó. Já estamos finalizando aqui, ó. Até para andar esse piteiro está... Está nervoso, mano. Dá um olhar do jeito que ele está andando rápido, mano. Boa. Aí, ó. Fechou. Fechou. Agora eu não vou pegar e fazer loucura, né, mano. Esse piteiro aqui, eu só domei ele, galera. Para mim fazer o esqueminha básico aí de tá. Deixa eu ver aqui. Tem couro. Deixa eu colocar esses itens aqui. Tem algo... Ó, e fora que tem alguns itens bons aí no sistema aí do... Como que eu posso dizer para vocês? No sistema dos drops, galera. Sim, tem alguns itens nos drops aí que estão bem melhorados. E agora? Agora a gente precisa fazer... Deixa eu ver aqui. Ah, e ter forge industrial. Essa forge aqui, ela fala que é industrial, mas na grande realidade ela é a básica que a gente já tem, tá ligado? Quer ver, ó. Ela é anormal. Ela só tem uma carinha diferente lá, mas é a mesma, cara. Aí, ó. Entendeu? Aí você vem aqui, faz o esqueminha básico seu aqui, coloca a madeira e acende a criança e deixa pegando fogo. Só que, pelo que eu fiquei sabendo, ela é um pouco mais rápida, se eu não estou enganado. Não, é a mesma situação. Não vai mudar muita coisa, né? Então, a gente está com ela aqui. Vamos ver aqui o que a gente precisa fazer. Isso aqui seria paint box. Isso daqui é uma mesa de pintura de itens. Sim, você consegue estar pintando tudo o que você precisa. Vamos lá, deixa eu ver o que a gente tem mais aqui. Ó, esse sedativo, ele serve para cair a fome drasticamente dos bichos. Bom, vamos lá. Eu vou. Deixa eu ver. Armor gabinete e weapons locked. Isso daqui são para guardar armaduras e para guardar também as armas. Isso daí é muito bom como mod. Isso aí, logicamente, que é um mod aí, né, galera? Então, vamos lá. Estante de livros e o armário nosso básico, né? O armário grande aqui que eu vou fazer. Um só para a gente estar ajeitando. O paint box eu não vou fazer. Isso aqui seria uma porção de suicídio para a gente se matar. Coisa que a gente não quer até o breve momento. Mortar e pilão. E temos item mortar que também não muda muita coisa, tá? O pessoal, às vezes, coloca uns negócios aqui. Bom, e temos esse item aqui que a gente vai fazer. Por quê? Vamos lá. Deixa eu explicar para vocês o porquê. Vamos fabricar uns 15. Depois a gente vai fabricar essa daqui, ó. A javelin. Ela, no caso, ela dá torpor nos dinos. Ou a gente pode estar fazendo essa daqui também, ó. Em grama, poison spears. Que, no caso, ela também dá dano nos bichos. Mas para a gente estar conseguindo fazer isso, cara, a gente precisa... Eu já pensei que era algum dino aqui meio violento. A gente vai precisar da nossa amiga Narcobarry. Então, a gente vai pegar algumas Narcobarrys para estar fazendo. Com que tudo dê certo aí. Bora, bora pegar a Narcobarry à vontade. Enquanto a gente está fazendo as spears. Mano, eu me lembro de um dia. A primeira vez que eu joguei Ark no Xbox. Eu fui tentar domar um track. E a gente não sabia, galera. Infelizmente, eu nunca fui de acompanhar nenhum vídeo de Ark. Quando ele estava no PC, né? Aí eu fui e falei, não, vou domar essa porra aí, mano. Aí a gente pegou tijolo, pedra, travamos ele, mano. Ixi, fizemos um regaço do caramba, mano. Aí a hora que a gente conseguiu travar ele, a gente começou a dar pedrada. Ele desmaiou, né? Esse vídeo ainda tem no canal. Se vocês deram a procurar nos vídeos mais antigos do Ark, vocês vão achar. E a gente bem tranquilo lá, de repente, do nada, mano. Pá! Caiu. Falei, beleza, ótimo. Agora é só meter carne nele. E metemos carne. Carne é vontade. E o bicho não comia. Falei, caraca, velho. O bicho não está com fome. Aí os caras falaram, mano, ele não come. Aí eu falei, caraca, e agora? Fudeu, né, mano? Pô, agora lascou, né? Aí a gente... Desculpa aí, galera. Escutei, achei que era um bicho maior vindo em cima, mas é esse aqui. Aí eu falei, pô, mano, e agora? Lascou, né, mano? Agora ferrou. Agora a gente está na roça, né? Aí eu peguei, fui, eu dei uma olhada, dei uma geralzinha. Aí fui no nosso amigo oráculo, o Google, né? E acabei vendo que ele come frutinha. Falei, porra, puta, mano, é foda, né? Aí a gente foi, colocou a frutinha e acabou com que ele foi e comeu, mano, de boa. E ficou tudo tranquilo. Bom, vamos lá. Ó, a gente consegue fazer a Neu Smith. Essa Neu Smith eu não vou fazer por enquanto. Eu vou fazer a básica, né? A mesa de ferreiro que é a normal e depois a gente vai fazer essa daqui que aí precisa de... Precisa de cimento, de coisa? Quantos? Precisa de metal fundido e precisa de cimento, sem cimento. Depois a gente vai correr atrás no mapa aí pra ver o que a gente faz, tá? Bom, vamos lá. Deixa eu ver aqui. A gente já consegue fazer Spears? Consegue. Consegue fazer sete. Essa daqui ajuda bastante. Bom, vamos lá. Vou colocar aqui já essa mesa de ferreiro aqui pra gente já tá ajeitando o nosso lado. Tá, beleza. Ótimo. Tá aqui. Deixa eu ver quantas a gente já fez aqui. Vou colocar aqui. Essa aqui vai ajudar muito a gente, mano. Bom, vamos lá. Vou mostrar pra vocês como é que funciona. Eu espero que não dê problema, tá ligado? Eu espero que não dê problema. Vamos lá. Cadê aquele... Aquela paração, ó. Bom, galera. Não achei nada aqui. Vou pegar. Vou dar uma volta. Com o meu piteiro ultra super rápido. Vamos ver o que acontece, mano. Caraca. Olha, eu não consigo sair daqui, ó. Dá uma olhada pra vocês verem. Olha só, mano. Dá uma olhada nisso. Dá uma olhada nisso. Caraca, mano. Ó, ó, ó. Saiu. Pronto. Vamos lá. Vamos ver se a gente acha alguma coisa aí pra gente dar uma spikeada e mostrar pra vocês que ela é eficiente. E também ver se a gente acha algum metal por aí. Aqui embaixo vai ter alguma coisa aqui pra gente dar uma spikeada. Vamos ver. Vamos ver. Tem uma tartaruga ali. Tem peixe pra caramba ali. Vocês viram, né? Um em cima do outro. Olha que desgrama, velho. Peixe tudo colorido. Tudo quanto é cor. Deixa eu ver aqui. Tá dando umas largadas, velho. Fica suave. Isso aí é... Olha só. Tem um dodô aqui, ó. Olha o tamanho desse dodô aqui. Ah, esse aqui eu posso colocar comida no fundo do popote dele, galera. Mas isso aí eu não vou... Não vou domar ele aí, não. Vamos lá. Vamos subir aqui em cima. Vamos ver. Nossa, cara. Quando a gente não procura a dina, a gente não acha, né? Deixa eu ver. Pegar essa tartaruga aqui. Só pegar essa tartaruga pra ver. Vamos ver. Não tem mais nada aqui. Vamos lá. Caraca, velho. O piteiro tá esquecido de colocar no passivo, mano. Vamos lá. Pera aí. Vamos lá. Um. Dois. Deixa eu colocar ele no passivo, porque senão ele não vai dar paz, né? Passivo. Boa. Aproveitar e farmar, né, mano? Eu só não entendi o porquê que ele esmaiou ali sozinho, né, mano? Mas vamos lá. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Vamos ver essa daqui. Essa tartaruga... Ah, ele é 24. Olha lá, desmaiou, desmaiou. Ó. Vocês podem ver que desmaiou. Aí é aquela situação, né? Colocou a frutinha, né? Vou colocar só um pouco. Deixa eu ver aqui. Olha lá. Pronto, ó. Já tá domesticando. E esse overhaptor aqui, mano? Dá uma olhada nesse bicho aqui. Level alto, hein? Bom, vocês viram que é eficaz, né, mano? Mas aí tem que ver com um bicho mais... Um level mais alto, né? Tipo um trike level mais alto. Alguma coisa do gênero, né? Estava perto da base aqui. A tartaruga, eu vou deixá-la domesticando lá. Quem sabe ela pode ser de grande ajuda pra gente, mano. Deixa eu entrar aqui na base aqui. Vou deixar até o piteiro lá pra fora. Ver aqui se a gente já consegue fazer alguns itens de metal. Pra gente já ir farmar metal, que eu acho que a gente vai precisar, mano. Acho não. A gente vai precisar. Deixa eu dar um transferial aqui tudo. Eu vou ficar com as spears de pós. Espíritos de pós. O que mais é só? Vamos ver aqui. Armas. Distância dá pra fazer? Dá pra fazer uma dessa. Ataque dá pra fazer isso aqui. Isso aqui. Isso aqui. Isso aqui. Coletor de fibra. É o que a gente vai precisar pra... Pra tá utilizando logo de cara, né, mano? Vou deixar umas frutinhas aqui pra gente tá comendo aqui no lugarzinho aqui. Colocar aqui. Vou deixar essas aqui no último slot. Ativar que a gente precise por algum momento. E agora é trocar os nossos itens. Aí pra gente já tá... Isso aqui eu vou deixar aqui por enquanto, que eu não vou utilizar. Essa daqui eu também vou deixar, cara. Vou deixar, vou deixar. Vou deixar aqui. Vou deixar aqui. Vou colocar spirits. E vou ficar com um negócio de metal aqui, com uns itens de metal. E vamos tentar farmar um pouquinho de metal agora pra gente pôr pra queimar aqui enquanto a gente brinca aqui. Lembrando que vocês queriam saber onde é a ravina de dragões. É bem aqui, ó. E na ravina de dragões ela tem muito, mas muito perigo, galera. Ela tem dragão que tá vindo em cima de mim. Ela tem dragão que está vindo em cima de mim. Cadê? Ela está vindo mesmo. Ele está vindo. O safado tá vindo em cima de mim. Ó, vou sair daqui, né? Vai aqui. Ó, tem metal aqui. Eu vou pegar metal aqui mesmo, cara. Vou pegar metal aqui mesmo. Vamos farmar aqui mesmo, logo de cara. Tá dando uma lagada, galera, devido aos mods, galera. E eu esqueci de dar uma... Isso. Isso, caipteiro. Vamos pegar os metais aqui. Tem dragão ali que vocês viram? Só que aquele dragão ali é diferente, viu, galera? Dá uma olhada nele. Olha, ele pegou o Dudu, é isso? Ele pegou a águia, mano. Dá uma olhada. Ele bugou com a águia ali, mano. Bom, vamos dar uma volta aqui pra ver o que a gente faz, mano. Eu fiz a cama? Eu fiz a cama? Coloquei na base? Não, não coloquei na base. Então é bom a gente ir lá, colocar o metal pra queimar. É o que eu vou fazer agora, pra gente não perder os nossos locais. Porque é o seguinte, né, galera? Cara, imagine, você tá aqui farmando de boa e de repente você fala... Ah, vou tentar pegar um ovo de dragão, né? Aí você chega ali, pega o ovo e morre. Então vamos... Vamos ser um pouco mais... Mais tranquilo. Será que eu achei mesmo a nossa base aqui? Então é aqui? É aqui, ó. Eu acho. Nem eu tô sabendo. Onde é que é a nossa base, galera? Vamos lá. Colocar o metal... Não. Colocar a pedra aqui. Metal vou colocar pra queimar aqui. Já queimando esse metal. Não, não é pra demolir não, cara. Vamos ver aqui, temos a cama, né? Vou fazer mais alguma cama aqui, galera. Pra gente não ter... Surpresas depois. Vamos lá. Vou fazer mais algumas camas. Fazer duas camas. Vamos lá, deixa eu ver o que a gente consegue fazer. Mais nada, né? Vamos fazer as camas aqui. Já colocar as camas em algum local tranquilo. Colocar os itens aqui de volta, né? Que a gente não for utilizar. Já era. Bom, vou colocar a cama aqui no cantinho, como sempre. Nossa, metal. Mas pra que tudo isso de cama, mano? Bom, e como eu vou... Como eu vou apenas pegar ovo, né? Ver se eu consigo pegar ovo. O que eu vou fazer? Eu vou tirar tudo que eu tenho. É só isso que eu preciso. Eu preciso pegar ovo, mano. Então, eu não preciso de item. Não preciso de nada, tá ligado? Porque se morrer, a gente começa de novo. Tá? Mas vamos lá. Tem alguma coisa de importante aqui dentro. Aí tem metal. Deixa eu ver o que nós temos. Nós temos isso, isso. Passa cimento. Isso aqui. Isso. Carne podre a gente vai utilizar. É só agora. Isso, isso. Ótimo. Dar um transfer e algo. E partiu pra luta, mano. Aqui é a ravina, mano. E aqui não tem dragão básico. Aqui é dragão bruto. E ali é os locais dos ovos. Não dropou o ovo ainda, galera. Aqui é jogo rápido. Você chama os dragão pra fora, eles vêm. E tem um boss aqui embaixo, ó. Morreu. Tem outro boss ali. Tem uma blood mother. Mother. Mother brother. Bom, galera. Eu preciso dar uma geral aqui. Só que é o seguinte, mano. Eu vou... Partiu. Que medo o quê, velho? Ó. Não tem ovo. Não tem ovo. Tô de olho na estamina, velho. Não tem ovo. Não tem ovo. Eles não tão botando, não, mano. Ó lá. Eles tão vindo tudo atrás de mim, ó. E trava mesmo, galera. Não tem jeito. Não posso colocar muita rapidez aí, senão você já viu, né? Dá uma olhada lá naquele outro dragão ali, ó. Olha só a explosão que ele dá ali naquela desgrama, mano. Vai ser um dos bichos que a gente vai domar em breve, mano. Mas vamos lá. Deixa eu ver aqui. Eu tenho alguns pontos de engramas. Eu tenho mais aqui. Deixa eu colocar estamina nesse cara. Dano de combate já era, mano. Bom, tem bicho aqui que de dano ele dá 2 mil de dano. Então, infelizmente, é isso aí. Eita! Tu viu, né? Vocês viram ali, né, mano? O bagulho explode mesmo. Sem dó, lá. Ele tá atacando geral. Vamos ver qual é que é. É o boss, mano. Filha da mãe. Ah, o blood mother ali. Ah, não. É o largato lá. Vem lá embaixo. Mas vamos lá, galera. É o seguinte. Eu vou voltar pra base. Ver aqui se dá pra mim... Tem um triceratops ali. Que dá pra mim pegar, domar ele e trazer ele aqui. Pra gente tá colhendo frutinha. Narcoberry. Manjoberry. Regasoberry. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar like, favorito, se inscrever no canal do Tio Metá. Tamo junto, é nóis. Valeu, Metal Game. Eu vou com mais um vídeo pra vocês. E, mano, não deixe de seguir a gente nas redes sociais, mano. Vocês viram que não tinha ovo. Então eu vou esperar brotar ovo pra gente tá pegando o ovo aí. Mano, e eu quero que vocês façam o seguinte. Deixe o seu like, o seu favorito. Ajude a gente aí que vai ajudar muito, beleza? Tamo junto, é nóis. Valeu, Metal Game. Eu vou com mais um vídeo pra vocês. Tchau, tchau, tchau.